E caiu dois junto comigo, eles tão lá na esquerda, meu parceiro Vão atirando aí já, se foi, me errou Calma, calma que eu tô perto Já chega aí, playboy Onde ele tava, olha Já solta aqui Só capa amarela Deixa nem um like, manda um like, doidão Fala aí, like, deixa o like aí você também, rapaziada Aí, já que eu achei o dozão, meu parceiro, é só cafão agora Agora é só cafão insano Apelona aí, ó O cara tá até lá, não deixa o like Vacilão, só porque eu dei capa amarela Não tem nada não Um dia só capa vermelha Só morango Mais um gelzinho Esse cara que tá raciscando aí, eu vou atrás dele, né Tô nem aí Deixa eu só ver se eu avisto o danado Eu vou atrás dele, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí E eu lá, assim, um desse doido do tabu Ó, tá mexendo aqui Tá ciscando Aí lá, né Corra reto Corra reto pra... Oxe, corre Não, não trave não Não, não trave não Tenho raiva quando ele cai assim no chão travado Paradinho Paradinho Só capa amarela Opa Opa Opa, rapaz Não, um gelinho na cara Só capa amarela de doido Meu pivete Vai deixando o like aí, rapaziada Já que os dois carinha aqui não deixou o like Doidão Os dois, não Os três, né Já matei três Tá doido Ai, pra ti na pelão Vou ver se eu jogo o fino do fino, rapaz Esqueci Com essa doze velha nessa partida Então vai deixando o like pra fortalecer aí Esse canal abençoado Eu sei que vocês são tudo foda Tamo junto, galerinha O outro tá aqui Paradinho Tava paradinho ali Eu vacilei Já ia puxar a doze, velho Já ia puxar a doze Nem precisou Eu fui o carinha ali Eu vi Tenho certeza Eu não disse Ele deve tá armeado Ah, foi a mina ali Ele tava armeadinho Caiu na mina ali Do cara Eita Que bala de lança Não, deixa dentro Deixa uma mina aqui Quem quiser pegar o lote por dentro E dança Jogar aqui Pra ter mais espaço Vamos trocar a corona Jogo bipódio Partiu Subi lá na pique Pra ver como é que tá Ninguém Cinco aqui O papai Vai tá chato Quatorze vivos Deixa eu ver se tem alguém por aqui Correndo do gás Opa Foi me errou Eu errei também Tenho raiva quando faz isso É isso Vou dar alguns cabos Figueirinha que eu sei que ele vai enroxar Jogar granada Tem um 4G Vacilão Não venha não Meu parceiro Poxa É doido Pai Tá grudando no peito Doido Eita Meu Deus Isso aí vai passar umas 4 partidas Sem cabeção Vai tá chato Um mito da M1014 Dois meses de treino Dois meses de treinamento Meu parceiro Aguardem aí Aguardem aí que o pai vai ficar chato Seis que 11 vídeos Deixa eu ver se tem mais uns carinha por aqui Tem não tropa Ninguém me treinando Ninguém me deixa um like Por isso que eu não tenho like A W Deixa eu ver se tem mais um like Deixa eu ver se tem mais um like Deixa eu ver se tem mais um like Poxa Pensei que estourou as duas Só que eu tava com o leito 4 Senão eu dançava ali agora Tirei parado Rapaz Era pra eu ter feito Sabe o que? Botado um gel ali Joguei as granadas Botava um gel Eu vacilei Não pensei Eu sou ruim Eu sou ruim pra pensar Às vezes eu sou bom Às vezes eu sou péssimo O cara se matou aqui com a mina Vê só Aí Meu Deus Foi pra mina dele mesmo Eu acho que ele ativou aqui Fazendo amizade Fazendo amizade Um foi pro pato Um Ai Deixei dois Fazendo amizade Os caras deixam nem um like Que eu matei dois Doidão Os dois amiguinhos Carinha aqui Tá na seca Fica Bata Opa Vixi Tô errada ainda Cadê? Tá aqui Ah não Daqui Ah tá na árvore Espanta aí Opa Não é na árvore Tem cara atirando nele Eita Opa É ele Esse aí que era no cara Poxa Carinha Ai parceirinho Aqui é a doze véia Meu amigo Tem mais três passas Tão tretando aqui dentro Eu entrei porque eu sabia Que estouraram aquela mina Que eu prestei atenção Vem Às vezes eu presto atenção Vem Vem Perdi nascer Quasei o beito Então rapazinha Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha com os amigos Então deixa o pé Né Vem Vem Vem